Em outubro começa a segunda ano do estadual e o Baraunas trouxe de volta um ídolo para reforçar a equipe. Relado pelo Baraunas, Adalgiz e o Pitbull estão de volta e vai vestir as cores do leão. E o sentimento de retornar para o clube onde tudo começou é especial. Feliz, foi aqui onde começou a minha história dentro do futebol profissional. Como eu falei, fiz toda a minha base dentro do Baraunas, subi 15, subi 17, subi 20, subi para o profissional. Pitbull ficou marcado por gols importantes. Ele marcou o gol que garantiu a vaga do Baraunas na Série D através do Campeonato Estadual de 2012. E também anotou o gol que valeu o acesso para a Série C de 2013. Batou até um sentimento de felicidade, um aperto no coração em estar voltando. Só sei o que eu passei em toda a minha trajetória como jogador de futebol. Toda a dificuldade que eu encarei desde o início na minha base dentro do Baraunas. E graças a Deus, Deus me deu força, me deu sabedoria para me superar as dificuldades dentro do futebol. E hoje estou aqui voltando a vestir a camisa do Baraunas. Agora o torcedor espera que o Pitbull ajude o leão no retorno para a primeira divisão. Tá aí, o Baraunas é outra equipe que vem se reforçando para a segunda onda do estadual. E tem um ponto forte que é só a torcida apaixonada. O Baraunas joga junto com a torcida. A torcida empurra o time do Baraunas. Então é um ponto positivo a volta de um ídolo que certamente somado com o apoio da torcida do Baraunas que sempre comparece, tem tudo aí para ajudar o Baraunas a colher grandes frutos nessa segunda onda.